E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área, bora ganhar muito dinheiro, ERP, eu vou falar solo no GTA Online, bora lá então pessoal, exatamente. Mas antes de falar esse método, eu quero pedir para vocês aquela força no canal com seu like nesse vídeo, e se você não foi inscrito no canal ainda, por favor se inscreva aí, ative o sininho, marque todos para receber todos os nossos conteúdos e não perder nenhum. E você já foi inscrito no canal? Muito obrigado também. Pessoal, é o seguinte, esta semana, eu não sei quando você vai assistir esse vídeo, mas esta semana a Rockstar colocou duplo dinheiro, dupla ERP, no modo adversário vai ou racha. Você vai falar, poxa, então não é solo. Na realidade, eu falo solo, quando você entra no jogo e não tem ninguém para jogar com você, e aí, para te ajudar a fazer o método, aí você vai nessa opção de serviços duplo dinheiro, dupla ERP. Então, o método vale para qualquer momento, mas no vai ou racha é essa semana, ok? Às vezes a Rockstar vai dar duplo, triplo, e aí você aproveita o serviço do momento. Pessoal, você vai apertar aqui o botão Options, vai em GTA Online, vai clicar aqui, iniciar serviço, jogar serviço, criados pela Rockstar, vai até Missões, e aqui em Missões, você vai encontrar, aliás, Missões não, modo adversário, aí você vai no vai ou racha, que está dando duplo dinheiro, dupla ERP. Você vai clicar para iniciar, eu estou em uma sala pública, dessa forma eu consigo convidar o pessoal da sala, então por isso que eu falei que era solo. Então, vamos aqui, você pode colocar número de equipes, se você tiver em uma sala de convite e quiser convidar os seus amigos, aí não seria solo, ok? Mas convidando os seus amigos, você consegue colocar até quatro rodadas. Eu vou deixar aqui duas rodadas e vou aqui confirmar todos da sessão, também vou colocar convidar automaticamente. E aí você fica aguardando até entrar no mínimo quatro jogadores. Bom, como eu já tenho essas cenas gravadas, eu vou mostrar para vocês aí em preto e branco, combinado, pessoal? Parece uma espécie de Fortnite, né? Existe um círculo amarelo que você tem que ficar dentro daquela área, você salta de paraquedas, né? Vai saltar de um helicóptero e depois que você saltar do helicóptero, você vai em busca de uma arma. Também você pode pegar, além da arma, você pode pegar veículos. Pessoal, esse modo adversário é muito legal. De tempos em tempos, o círculo, a área vai se fechando e aí você tem sempre que caminhar para o centro e no caminho vai matando os seus adversários. Dá para ganhar muito RP e muito dinheiro. E mais, se você for iniciante e não tem absolutamente nada, vai fazer esse modo. Dá para você ganhar no mínimo de um milhão a um milhão e meio por dia. Olha que top, pessoal. Então tem que aproveitar mesmo. Subir de nível, upar a conta, ganhar dinheiro. Nossa, é muito bom esse método. Lembrando que eu indico para vocês também, sempre que possível, né? Não gastar dinheiro nenhum. Só vai juntando dinheiro. E eu vou deixar para vocês no comentário fixo desse vídeo, outras dicas para vocês. E na descrição do vídeo, eu vou deixar uma playlist para quem é iniciante e também outros métodos de dinheiro. Se você gosta de fazer glitch de dinheiro, também tem. Beleza? Dá uma olhadinha aí no comentário fixo. Aliás, pessoal, quer fazer parte de algum comando do HuntersClan? Vai lá no nosso Discord. O link do Discord está na descrição do vídeo. Lá tem a aba Comandos. Leia todas as instruções. Normalmente, nas lives, eu jogo com o pessoal dos comandos. Normalmente, quatro comandos do HuntersClan. Um comando que é o HuntersClanClub. Se você quiser, também pode entrar nesse comando do HuntersClanClub. Mas, nesse caso, o clube é um comando exclusivo para membros do clube no YouTube. Então, você tem que clicar no botão embaixo do vídeo. Seja membro para ver os benefícios ou as condições. E as condições, né? E também tem o link na descrição do vídeo. Seja membro. Meu, eu gosto muito desse modo adversário. Certamente, nós vamos jogar esse modo adversário em live. Porque cabe até 28 pessoas. Outra coisa muito importante. Quanto mais gente tiver dentro do modo adversário, do Vai ou Racha, mais dinheiro e mais RP você vai ganhar. Quanto mais tempo durar o serviço, da mesma forma, mais dinheiro, mais RP você vai ganhar. Lembrando que esse método, ele funciona. Essa opção, né? Que você fazer duplo dinheiro e duplo RP, essa semana está aparecendo o Vai ou Racha. Então, se não for Vai ou Racha para você, quando você assistir isso no futuro, você deve fazer o mesmo método utilizando os serviços que dão duplo dinheiro ou triplo dinheiro. E RP, que a Oxar coloca toda semana, toda quinta-feira. Tem atualização, tem vídeo aqui no canal para vocês. Vídeo de atualização. Tem até uma playlist para você ficar por dentro de tudo que chegou esta semana também. Beleza? É muito top, pessoal. É muito divertido. Eu particularmente gosto muito desse método, desse modo. Está aí, né? Vamos fazer o seguinte. Vou dar um corte no vídeo aqui para mostrar para vocês quanto foi que a gente ganhou no final. Lembrando que em sala pública é apenas duas rodadas. Vence com duas rodadas. 138 mil e mais 20 mil de RP, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado das dicas do vídeo. Muito obrigado por ter assistido. Grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. like no vídeo, hein? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri